50 militares do Comando Militar do Sul trabalharam formando uma grande corrente. As cestas básicas foram encaminhadas para quem precisa. O levantamento foi feito pela Defesa Civil do Estado. Esses alimentos fazem parte de um esforço da Defesa Civil do Estado e do Comando Militar do Sul para o atendimento de comunidades em todo o estado do Rio Grande do Sul. São 64 toneladas de alimento no total. E hoje nós estamos fazendo uma distribuição de 24 toneladas de alimento para a região central do estado. Serão atendidos 22 municípios que enfrentam, além da estiagem, a emergência da Covid-19. Então é uma ação que nós não conseguimos mais dissociar hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul, a emergência da estiagem e a emergência da Covid-19. São emergências que estão entrelaçadas já. A ação do Comando Conjunto Sul lotou dois caminhões do Exército. Uma das ações do Comando Conjunto Sul é essa, o carregamento de mais de 24 toneladas de alimentos que vão ser encaminhados para a região central do estado. O comboio do Exército também teve a participação da Polícia Rodoviária Federal e foram levados até Santa Maria. Os alimentos lotaram o ginásio do Corpo de Bombeiros da cidade. O Comando Conjunto Sul também foi às ruas de Porto Alegre para realizar um trabalho muito importante, a desinfecção de áreas do Hospital Conceição e das ruas próximas. Militares das Forças Armadas e agentes da Polícia Rodoviária Federal usaram pulverizadores como uma solução para limpar e combater a Covid-19. A limpeza é sempre salutar nesse tipo de situação porque ela propicia uma menor contaminação justamente no entorno, que são locais potencialmente mais contaminados. E a importância é saber que a gente pode contar com um parceiro, em caso de necessidade, é um parceiro de primeira hora nosso aqui do GHC, que esperamos não precisar contar com os serviços do Exército Brasileiro, mas temos certeza que, se caso a epidemia tome um caminho muito grande, nós precisaremos dos brasileiros de coragem para enfrentar com a gente esse tipo de situação. Outra ação que não para é o trabalho nas fronteiras. O 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, segue de prontidão atuando no acesso e apoio logístico aos órgãos de saúde e de segurança pública, a fim de mitigar os impactos à população do oeste catarinense pela disseminação do Covid-19. E para finalizar o Boletim da Semana, uma ótima notícia. A paciente Patrícia Marques, diagnosticada com o coronavírus, após cuidados da equipe de saúde do Hospital Militar da área de Porto Alegre, recebeu alta essa semana. A cura foi saudada com muitas palmas pelos profissionais da saúde. Ela agradeceu a vitória com cartazes de gratidão.